Não quero que você morra, mamãe. Tudo vai ficar bem. Sabem de uma coisa? Eu continuo acreditando nos milagres e... Deus é justo e sabe do imenso amor que eu sinto por vocês. E como precisam de mim como mãe agora? Como ele pôde nos enganar desse jeito? Eu percebi e acho que todos perceberam como ele tinha mudado. Mas para melhor, ele estava mais amoroso. Sim, filha, sim. O Adolfo... O Adolfo era um bom rapaz... Que sabia exatamente do mal que o escorpião estava fazendo. E viveu uma luta entre o bem e o mal. E no final... No final, ele soube que para parar a maldade... Tinha que morrer. O Pedro Medina teceu uma rede... E o pegou sem deixar outra saída. Dimitri, eu acho que já está na hora de fechar esse ciclo. Tem que entender isso e seguir em frente. Olha, moça, eu nunca quis matar ninguém. Quando eu soube que o Adolfo era o escorpião... Eu sabia que tinha que matá-lo, sabia que tinha que matá-lo... Mesmo que isso fosse o maior erro de toda a minha vida... Que ganhasse o ódio da... Nádia e da Josefina. Olha, ela está muito mal. Mas a Josefina não odeia você. Eu acho que ela, mais do que ninguém, sabe que você fez o que tinha que fazer para parar esse criminoso. Não. Eu não parei ele, eu o matei. E era justamente o que eu queria. Queria matá-lo com... Todas as minhas forças. E ele também. Ele também queria que eu o matasse. Um perito me disse que... Que a arma dele não estava carregada e nem estava com o... Com o carregador. Meu Deus. Pois é. É verdade. Que ele queria parar e... E o pior de tudo é que ele mesmo sabia que era a única forma de conseguir isso. Em todo esse tempo eu pensei que... Quando eu conseguisse matar o escorpião, eu ia encontrar... Alívio. Ou... Ou paz. Ou... E... A verdade é que... Me sinto mais frio. Mais morto do que nunca. O importante é que está entendendo. Porque essa paz... E esse equilíbrio estão aqui dentro de você. Meu irmão... A sua vida não acabou junto com a Mônica. Você tem muito chão pela frente. Além do mais, você é uma grande pessoa. E eu te amo. Eu quero ver você feliz. Se dê uma chance, por favor. Só você pode fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer. Eu... Também te amo. Oque é... Oque é a vida. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para acabar com ele sem sujar as minhas mãos. Agora continua. A lenta e dolorosa destruição do Alejandro Almonte. Esta. Esta. Esta é a mulher dele. E vamos começar com ela. Chegou a hora da Monserrat cumprir com a promessa. Porque Pedro Medina... ...sempre cobra os favores que devem a ele. Bom dia. Bom dia. Ai, meu amor, obrigada. Obrigada porque os seus braços me enchem de conforto. Seus beijos. Seus carinhos. Ai, me dão a força que eu preciso para não cair. Nada, nem ninguém vai separar a gente. Enquanto estivermos juntos, somos fortes. Faz duas semanas que o Adolfo morreu. E desde então não recebemos notícias do Medina. Tenho medo que ele reapareça. Quando isso acontecer, vamos enfrentá-lo juntos, tá? Não se preocupe. E não pense mais nisso. Bom, vou tomar um banho. Vem comigo? O quê? Já estou pronta, meu amor. Devia ter me convidado antes. Tá bom. Alô? Sei que estava esperando a minha ligação, Monserrat. Chegou o dia de pagar pelo favor que eu fiz. E ter salvado a vida inútil do seu marido. Está me escutando, não está? Sim. Quero me encontrar com você para dizer o que tem que fazer. Não esqueça que está em jogo a vida dos seus filhos, traidora, maldita. E se você não quiser que eu faça nada, nem pense em cometer um erro. Já passaram duas semanas. Mas para mim parece que foi ontem. Eu imagino que veio... É... Brigar por eu ter... Não, Dimitrio, está enganado. Bom, está no seu direito. E eu matei o homem que você amava. Não. Bom, sim. Mas você acabou com o criminoso. E esse é o seu trabalho. Esse é o seu dever. Claro que eu preferia que terminasse diferente. É... Eu sei o que está passando. Sei exatamente o que está sentindo. E eu senti isso como você com... Com a Mônica nos meus braços. Sinto muito... Que tenha que viver isso de verdade. Eu lamento muito. Bom, eu imagino que foi uma dor muito grande para você... Saber que foi o... Seu melhor amigo... Quem acabou com a vida... Da Mônica. Não é mais forte do que a dor que você está sentindo agora. Ai, como a gente cura uma ferida dessas, Dimitrio? Não se cura. Se... Aprende a conviver com ela. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai sim. Vai conseguir e vai se acostumar. Desculpa. Não se preocupe. Você está louco se acha que eu vou cair nas suas chantagens. De jeito nenhum eu vou entregar a vitória, não. Não vou ajudar um psicopata como você, Pedro. Lembre-se. Sua estúpida, você fez um pacto com o diabo. E querendo... Ou não querendo... Você vai ter que cumprir. Porque graças a mim, o bastardo do Alejandro continua respirando. Mas dessa vez... O que está em jogo é a vida dos seus filhos. Não, não vai fazer nada com eles. Porque não vai chegar perto dos meus filhos. Eu sempre fui um homem paciente. E não me importa se os seus filhos estão bem protegidos. No primeiro descuido... Eu vou estar lá para garantir que não veja mais os seus filhos pelo resto da sua miserável e asquerosa vida. Não, não, não. Por favor, não. Eu juro que não vão ter uma morte rápida. Vão sofrer lenta e dolorosamente. Imagina os gritos deles pedindo ajuda. Sei que ninguém escute. Eu garanto que... Antes de fecharem os olhinhos para sempre... Vão saber que você, Monserrat... A própria mãe deles... Não fez nada para lutar por eles. E evitar esse destino cruel? Eu imploro, Pedro. Deve ter um jeito de poder resolver isso. Mas, por favor, não me peça que entregue a vitória. Porque eu não posso fazer isso. Vamos conversar, tá? Concordo com você, Monserrat. Vamos conversar. Espero você em dez minutos perto da praia. Sim, sim. Tudo bem. Só uma coisa. Se realmente quer chegar a um acordo que seja conveniente para nós dois... Tem que aparecer completamente sozinha. Deixe o seu celular e não avise ninguém que vai se encontrar comigo. Entendeu? Porque se avisar o seu irmãozinho... O capitão Mendoza... Vão me ver obrigado... A fazer represálias contra Josefina. Por que tem gente vigiando essa mulher? E também o Alejandro não pode saber de nada e muito menos... Seu amante José Luis. Você entendeu? Vou chegar sozinha, sim. Daqui dez minutos, Monserrat. E se você não chegar... Em dez minutos... Você me escutou? Se não chegar nesse tempo e demorar mais um minuto... Não vai ter negociação nenhuma entre você e eu... E seus filhos. Seus filhos traidoras vão sofrer as consequências. Eu... Eu já estou cansado. Eu preciso de uma mudança. Eu... Sabe que... Eu me sinto assim. Sinto que o meu coração parou de bater. Eu não acredito em nada, Dmitry. Eu não acredito no amor. Eu não acredito em nada. No começo é assim, mas na verdade, com o tempo... Vai ver as coisas... De outra forma, com uma visão diferente. E... Quando precisar falar com alguém, pode contar comigo. Tá bom, Josefina? Obrigada, Dmitry. Obrigada por suas palavras. Eu só vim falar... Que eu não tenho nada contra você. De verdade, se precisar de alguma coisa... Seja o que for, onde for, pode me ligar. Tá bom? Conta comigo. Obrigada. Ai, obrigada. Obrigada. Ai, obrigada. Ai, obrigada. A senhora deve ser Monserra Mendoza. Por favor, suba no carro. Onde está o Medina? O doutor está bastante perto daqui. Tenho que ter certeza de que ninguém vai nos seguir antes de levá-la até ele. Acho que foi um erro. É melhor eu ir embora. Senhora, peço, por favor, que pense na Romine e no Lauro. A senhora tem lindos filhos, não? São eles, não são? O doutor Medina pede educadamente que a senhora coopere. Se quiser proteger seus filhos, por favor, entre no carro. Mamãe, e a Monserra? Não sei. Pensei que estivesse com você. Eu trouxe um suquinho de laranja. Vou ver se está com as crianças. Obrigado. Alô? Bom dia, Alejandro. Só estou ligando para avisar que a sua mulher está comigo agora. Pelo visto, gostou muito do nosso pão, não é? Eu adorei. Levou para a semana toda. Aqui está, seu troco. Muito obrigada. Tome seu pão e até logo. Muito obrigada. Ai, menino! Cuidado! Que barulho é esse? O que está acontecendo? Por favor, senhora, pode passar. Desculpa. Olha só, moleque, você continua fazendo besteira. Olha só o que você fez. Começa a limpar logo, homem. Mas eu não tive culpa. Então quem foi? Não fica bravo comigo à toa. O que? Se não gosta que estou aqui, é só falar que aí eu vou embora. Escuta aqui. Para quem me tirou do ônibus, você vai continuar me tratando tão mal. Se não quer que eu fique com vocês, é só falar que eu vou embora. Não seja malcriado comigo. Não é para tanto, homem. Arruma logo essa bagunça. Eu já cansei das suas broncas por tudo. Olha, eu fiz de tudo que eu podia para deixar o senhor feliz, mas... Mas não deu. Eu vou pegar a vassoura. Anda logo. Como não dá? Eu gostei muito de ouvir. Estava demorando para esse menino se irritar com você. Velho teimoso, muda esse seu jeito de falar com ele. Meu jeito. Que jeito. Olha só essa xícara quebrada. Que coisa. Cuidado, não vai se cortar, hein? Sim. Ai. O que foi? O que foi, Dominguinha? Por que essa cara? Ah, velho. É a dona Monserrat. Ela está com problemas. E a Rosário me pediu para irmos lá. Então vamos embora. Vamos para lá. Vamos tentar ajudar eles. Vamos logo. Kevin, meu filho, cuida de tudo, por favor. Eu e o seu pai vamos ter que sair. Sim? Tá bom. Podem ir. Eu sei que a senhora confia em mim. Claro que confio, menino. Vamos, velho. Anda. Confia, claro. Estou indo. Menino mal criado. Deixa eu ajudá-la, por favor? Não precisa. Onde estamos? No lugar certo. Me acompanhe. É no final da rua. O doutor Medina está esperando. O meu chefe é muito exigente com a pontualidade. E não quero que fique bravo comigo. Por favor, então me acompanhe. O Pedro Medina acaba de sequestrar a Monserrat Mendoza. Revistem a cidade de cima a baixo. E quando encontrarem uma testemunha ou algum tipo de informação, me avisem imediatamente. Entendido? Sim, senhor. Alô. Oi, José Luiz. Escuta. Sabia que eu tenho um informante dentro da polícia? Um dos seus policiais? Trabalha pra mim. Saiam todos. Salgado, espera um segundo. Não tira o olho de cima do Soares. Qualquer atitude suspeita, me avise imediatamente. Sim, senhor. Onde está, Monserrat? José Luiz. Se você se importa com a vida da mãe e da sua filha, quero que me escute. E me escute com atenção. Por favor, dona Rosário, explica o que está acontecendo. Eu não sei. O Alejandro só me disse que aquele homem ligou, o Pedro Medina, para dizer que estava com a Monserrat em seu poder. Ai, meu Deus, minha sobrinha. Não podemos permitir que o Pedro faça nada. Temos que fazer alguma coisa. Fica calma, meu amor. Eu tenho certeza que o Alejandro não vai parar até encontrá-la. Mas o que mais o Alejandro disse? Aonde ele foi? Ele não me deu maiores explicações. Só falou que tinha que fazer tudo o que o Pedro mandou. Se ele quisesse encontrar a Monserrat com vida. Vitor. A Vitória. A Vitória, minha filha. O Pedro. O Pedro está nos obrigando a cumprir com a promessa. Meu amor, tem gente da Maria vigiando a escola das crianças. Esse homem sabe que não pode se aproximar da Vitória. Mas o Alejandro e a Monserrat, sim. Eles podem tirá-la da escola sem problema, Vitor. Pelo amor de Deus, Nadia. Você os conhece? Sabe como é o meu filho e a Monserrat? Eles são incapazes de pôr a Vitória em perigo. Bom, eu vou até a escola buscar as crianças. É melhor elas ficarem aqui. Sim, eu concordo. Mas peça para que um dos homens que está lá fora acompanhe você. Não vá sozinho, Vitor. Tudo bem. Meu amor, sinta. Mas o que está acontecendo aqui? Por que tanto barulho? Não me deixam descansar? Eu estou escutando os gritos do meu quarto. O que foi? A vida da Monserrat está em perigo, Graciela. O Pedro Medina está com ela. É a minha irmã a pessoa desaparecida, para os que não sabem. Se eu souber que algum de vocês não está fazendo seu trabalho direito, eu vou me encarregar pessoalmente para essa pessoa nunca mais pisar nessa base e nem limpar mais o chão. Estão entendidos? Sim, senhor. Sim, senhor.